Eu queria escrever uma música sobre o ego e como ele coabita o mesmo espaço que você, sem você se dar conta disso muitas vezes. E assim nasceu a música Inimigo Íntimo. E essa é mais uma história impermanente. Essa letra, ela ilustra um pouco do que eu entendo ser a força do ego. A energia que faz a gente agir muitas vezes sem pensar. Ele fica de certa forma escondido dentro de nós. Ou, dependendo da pessoa, o ego se torna uma força controladora. Tão controladora que a pessoa pode se tornar inconscientemente o próprio ego. O puro ego. Mas pelo fato de, na maioria das vezes, depois de agir por compulsão, por raiva, por instinto, por paixão, a gente se arrepender profundamente da dor que vem como consequência, na verdade o que a gente precisa fazer é se antecipar ao nosso ego. Criar um tipo de estratégia para quando você perceber que essa força está querendo tomar o seu controle, você tome uma ação proativa, inteligente, sensata, que não prejudique você mesmo ou a pessoa que ia ser ferida pela sua ação egoísta. Mas quais sentido quando se percebe que tem mais alguém na sua cabeça? Às vezes o mais um é um, o mais estranho que pareça. Papo brabo, né? E aí é difícil de entender mesmo. Mas pensa no ego como aquele diabinho e aquele anjinho que ficam no seu ouvido quando você precisa tomar uma decisão. Se você ouve o primeiro que fala e age de acordo e sem pensar, você pode acabar se arrependendo. O ego busca sempre um prazer instantâneo, uma satisfação instantânea, um prazer imediato. Mas isso costuma ter um preço. Se na hora que dá essa vontade, que dá esse desejo, você tá com a mente limpa, preparado, consciente do preço que você pode ter que pagar, isso facilita você dar um passo atrás pra poder ganhar do ego. Enfim, foi com toda essa viagem existencial e filosófica que tava na minha cabeça quando eu escrevi a letra de inimigo íntimo. Eu queria uma música mais swingada, um pouco diferente das músicas que eu já tinha gravado pro álbum. A linha simples de baixo que tem no início da música, ela surgiu quando eu tava andando na rua, quando eu tava pensando no que eu queria fazer com essa música. Aí cheguei em casa, registrei a ideia no computador e parti dela depois. Voltando um pouco pra você da minha estratégia pessoal pra eu tentar me defender do meu ego, eu costumo meditar diariamente e também faço terapia periódica com uma psicóloga. Já faz mais de 10 anos que eu também costumo ler bastante sobre assuntos mais do campo da espiritualidade, atenção plena, autoconhecimento, filosofia. Só que a sua estratégia pode ser completamente diferente da minha, não precisa se basear no que eu tô falando aqui. Eu só recomendo que você cuide da sua mente, cuide do que a sua mente consome. É um pouco do que eu falo naquela música zumbis, né? A gente vem consumindo muito conteúdo podre, muita coisa inútil também, e isso faz mal pra nossa mente. E também que você cuide da sua saúde física o quanto você puder, porque quanto mais a gente deixar ela de lado, mais a gente vai ficar vulnerável pra se perder nos prazeres imediatos. Eu acho que basicamente a moral de inimigo íntimo, né? A letra dessa música é bem simples. Cuide da sua mente, porque a estratégia pra gente combater as mais ações do nosso ego, ela precisa ser constante, precisa ser diária. Então é mais ou menos isso que eu falo na letra, né? Eu falo que às vezes um mais um é um, por mais estranho que isso pareça, mas faz sentido quando você percebe que tem alguém dentro da sua cabeça. É aquela história do diabinho, da voz que fica lá atrás, falando pra você fazer uma coisa que pode trazer um prazer imediato, pode trazer aquela satisfação instantânea, mas aquilo na verdade é um veneno, né? Vai trazer um prazer momentâneo que talvez te traga aí uma culpa, um ressentimento, um arrependimento. Então a gente precisa cuidar do que a gente consome, do que a gente faz pra não se arrepender depois. Essa história foi meio papo brabo, né? Como eu falei, é uma letra que vai ali bem numa opinião pessoal, minha, de como eu levo a vida, como é que eu levo meu dia a dia, né? Eu procuro ficar sempre atento a esses reflexos, né? Essas ações que a gente toma sem pensar, e pra não me arrepender depois. Isso é, obviamente, eu sempre erro, sempre me ferro, eu sempre faço besteira, mas eu procuro errar menos. E como eu falei, as minhas estratégias de meditação, de fazer terapia, as leituras que eu faço, elas têm me ajudado bastante. Eu espero que você consiga encontrar o seu caminho pra ter a mente limpa e protegida das demais ações que nós mesmos podemos tomar contra nós mesmos. Eu, pelo menos, chamo essa força de ego. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aí o vídeo, compartilha, me segue aqui no canal, e a gente se vê, então, no próximo vídeo, na próxima semana, sobre a próxima música do álbum Impermanente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho